Bom pessoal, voltando aqui, dessa vez eu fiz rodar aqui o processo e agora ele passou. Eu confesso que eu pensei em cortar, voltar, apresentar de novo, mas não, eu acho que é muito válido vocês aqui verem o que aconteceu, porque vocês podem passar pelo mesmo ponto que eu. E aí pessoal, tudo certo? Meu nome é Julio Arruda e estamos aqui hoje para mais um vídeo aqui no canal, não é mesmo? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre GitHub e Sonar. Para quem não conhece ainda, o Sonar, ou o Sonar Cube, ou o Sonar Cloud, como você preferir, é uma ferramenta de análise de código que nos permite analisar débitos técnicos do nosso projeto. É muito comum quando a gente desenvolve uma aplicação, a gente querer fazer uma série de validações, como testes automatizados, análises de segurança e análises de qualidade de código. Aí entra o Sonar, tá? É uma ferramenta open source, você pode subir o seu próprio server dentro do seu ambiente, do seu ambiente on-premise, você também pode usar o serviço deles em nuvem, que é o Sonar Cloud. Ou se você tiver algumas outras mais necessidades, como outras branches, projetos privados, você pode também estar pagando por isso, mas eu não vou entrar nos méritos do nível de pagamento disso não, tá? Com o Sonar você consegue uma infinidade de informações do seu projeto, tipo códigos duplicados, algumas outras análises ali de qualidade, débitos técnicos, que a ferramenta calcula para você, que é muito importante aí você se atentar nos seus projetos para zerar isso o máximo possível. A gente entende que nem tudo é possível você chegar 100% a zero, isso seria um mundo muito perfeito, mas quanto menor os números, às vezes aí são melhores. Mas vale você entender como isso se enquadra melhor no seu negócio. Então no vídeo de hoje a gente vai ver aqui como é que a gente usa o Sonar Cloud integrado com o GitHub Actions, tá? Porque a ideia de você usar uma ferramenta dessa é analisar o seu processo durante a execução do seu pipeline, tá? No Azure DevOps eu já trouxe vídeo sobre isso para vocês, vocês podem encontrar aqui no canal. Só que hoje vamos ver isso aqui dentro do GitHub Actions. Então já estamos aqui no meu repositório do GitHub, no meu repositório não, né? Na minha conta do GitHub, no meu perfil inicial aqui. A gente vai pegar algum repositório aqui, vamos ver aqui em repositories. Pode ser o .NET Web Sample de novo, tá? A gente fez alguns testes com ele, algumas demonstrações, mas eu acho que dá para a gente vir aqui e usar esse projeto também, já que ele é um projetinho .NET Core simples, a gente não vai ter segredo nenhum para poder fazer isso aqui funcionar. Beleza? Então, temos aqui o nosso repositório, vamos usar o .NET Web Sample, né? Deixa eu pegar esse nome aqui para ficar fácil de achar. Agora a gente vem aqui no Sonar, essa daqui é a minha tela inicial do Sonar. Você pode aí acessar sonarcloud.io e fazer o seu cadastro, você vai cair aqui também. Aqui tem análise de um projeto que eu já fiz, que é o EmberEgg API, tá? Então, essa análise aí já foi feita, só de cara você vê que ele já analisa bugs, vulnerabilidades, code smells, code coverage, duplication. Então, só por aqui já dá para ter uma noção interessante. Agora a gente vai colocar outro projeto, como é que a gente faz? A gente vem aqui em cima, ó, nesse Analyze New Project ou Create New Organization, clique em Analyze New Project. E aqui, ó, eu já tenho minha conta do GitHub vinculada com o meu Sonar, tá? Você pode vincular a sua aí. E aqui você escolhe o projeto que você vai estar analisando. Deixa eu buscar aqui, pronto, ó, fica mais fácil de achar. Ele aparece aqui todos os nossos repositórios. Então, eu selecionei aquele repositório, vou fazer o setup dele aqui, só esperar ele já rodar aqui o processo. Ele identificou a minha branch principal como branch main. E aqui, ó, ele já fez umas pré-análises aqui, ó, para ver a quantidade de código fonte que eu tenho aqui de cada linguagem, tipo HTML, JavaScript, C Sharp. E aqui ele está perguntando qual que vai ser o método de análise que eu escolhi, com GitHub Actions ou com alguma outra ferramenta. A gente vai aqui, ó, em com GitHub Action. E aí, ele já está falando para a gente aqui algumas coisas que nos ajudam a fazer esse processo funcionar. Primeiro, ele fala, cria essa secret aqui, Sonar Token. Vamos copiar ele para o clipboard. Vamos aqui em Settings, ó, Secrets. E vamos aqui, ó, New Secret. Colocar aqui Sonar Token. E vamos pegar aqui este valor aqui que ele já gerou para a gente. Add Secret. Ok. O que a gente vai fazer agora? A gente vai clicar aqui em Continue e aproveitar esse momento aqui para deixar o seu like nesse vídeo. Já aproveita e já deixa o seu like, que é muito importante. E se inscreve no canal se você ainda não está inscrito. Clica no sininho para receber atualizações de novos vídeos. Isso é muito importante. Ajuda muito a engajar o canal. E você também vai se manter sempre atualizado sobre GitHub, Azure DevOps e também os demais temas que a gente traz aqui no canal, tá? A gente traz algumas lives também sobre assuntos mais diversos. Às vezes a gente traz algum palestrante, às vezes faz algum live coding com vocês, mas temos temas sempre bem interessantes. E também ajuda na nossa meta de 10 mil inscritos aí, que eu vou compartilhar com vocês aquele curso de Azure DevOps de graça. Beleza? Bom, continuando aqui, a gente vai clicar em Continue e ele já fala para a gente aqui, ó. Cria esse arquivo aqui para o nosso Pipeline, mas aí pode ser qual você preferir o nome. Vamos lá em Actions, New Workflow. Vamos aqui em Setup Workflow Yourself. Vamos lá criar um arquivo com o nome de Sonar. E vamos ver aqui o que ele sugere. Maven, Gradle, .NET ou Water.js. Vamos aqui em .NET. Ele já vai gerar aqui para a gente, ó, esse script aqui, todo padrãozinho, para a gente poder estar utilizando aqui no nosso processo. Então, ele já entrega para a gente, basicamente, tudo pronto do que a gente precisa fazer para isso aqui funcionar. Então, a gente vem aqui, ó, copia esse script, substituir esse aqui inteirinho. E vamos ver se a gente precisa mexer alguma coisa. A gente precisa começar por aqui, ó. A gente não tem a Branch Master nesse projeto, tem a Branch Man. Então, ok, mudamos isso. Vamos ver aqui o que mais nós precisamos mudar aqui. Ah, eu odeio quando esse negócio fica grudadinho. Então, vamos lá dar uns enters aqui para poder separar. E já vamos ver aqui no detalhe o que ele faz em cada um desses passos aqui. Beleza, já separamos. Vamos subir aqui, ó. Então, esse Pipeline, ele vai rodar sempre que tiver um push na Branch Man. Ou um por request aberto, sincronizado ou reaberto. Nós temos um job que roda numa máquina Windows Latest. E nós temos aqui a action de checkout para baixar o nosso repositório. Temos aqui uma task de cache do Sonar. Temos outra aqui para configurar o Sonar Cloud Scanner, né? Ele usa o cache para isso. E aqui temos outra para instalar o Sonar Cloud Scanner. Aqui eu acho que PowerShell não vai funcionar. Tem que ser para PWSH, se eu não me engano. É uma alteração que tem que ser feita. Ele instala aqui uma ferramenta do Sonar Scanner. Aqui também eu tenho que mudar para PWSH. E aqui, ó, é onde a nossa mágica de fato acontece. Nós temos aqui a execução do Sonar Scanner, tá vendo? Ele já passa a key do projeto, a organization. Pega o token lá com a secret e tem a URL. E aqui eu preciso colocar o meu comando de build, né? É .net build menos menos release, se eu não me engano. Eu acho que é com menos menos configuration release. Deixa eu conferir aqui, né? Antes que a gente faça isso aqui, dá erro. A gente tem outro workflow aqui nesse mesmo repositório. E já faz isso para a gente. Vamos pegar ele aqui, cadê? É, menos menos configuration release. Então tá certo. Então, ó, em tese aqui, ele já vai conseguir fazer todo esse nosso build para a gente. Vamos ver se ele vai fazer aqui, se a gente precisa aturar alguma coisa. Então, eu não sei se eu deixo no push da main mesmo, ou se a gente coloca o workflow dispatch. Bom, deixa aqui que quando a gente fizer o commit, ele vai rodar. Commit new file, temos agora aqui o sonar. Vamos aqui em actions, já temos ele aqui rodando. Eu gosto de deixar o workflow dispatch também, que me possibilita rodar esse pipeline manualmente sempre que eu quiser. Não só quando tiver um commit. Esperar ele uns minutinhos aqui, ele se alocar, né? Ó, já começou fazendo o checkout do nosso repositório, do nosso projeto. Já entrou aqui nas partes de cache. Tá instalando o sonar cloud scanner. Ó, já identificou aqui o diretório. E agora aqui, ele entrou no processo que vai fazer análise e build do processo, né? Da nossa aplicação. Então, vamos ver aqui se a gente fez tudo direitinho. A parte do sonar, ok, porque foi o próprio sonar que entregou o código para a gente. Mas a parte do build, ver se a gente incluiu ele direitinho ali, como pediam, né? Aqui demora um tempinho, porque a análise é meio grande. Bom, pessoal, então ele terminou de rodar aqui, ele deu um erro. Deixa eu entender o que foi aqui, a gente já volta. Deixa eu abrir aqui, ó, pra gente ver o que foi, mas... Ah, ele deu uma infinidade de erros aqui no projeto e tal. Antiproject does not have a valid guide. Já volto, vamos ver aqui rapidinho, tá? One eternity later. Bom, pessoal, voltando aqui, ó. Dessa vez, eu fiz rodar aqui o processo e agora ele passou. Eu confesso que eu pensei em cortar, voltar, apresentar de novo, mas... Não, eu acho que é muito válido vocês aqui verem o que aconteceu, porque vocês podem passar pelo mesmo ponto que eu. Se a gente voltar aqui na execução anterior, ó, create sondra aqui, nessa execução anterior que a gente rodou, e ver o que aconteceu aqui do log de erro, ele dá pra gente esse warning aqui, ó. O projeto não tem um project guide válido, né? E análise de resultados precisa desse guide. Realmente, o meu projeto não tinha um guide e por isso ele quebrou. Então, o que eu tive que fazer, tá? Eu tive que vir aqui no código, no meu csproj, ó, .NET Sample CS Proj, e adicionar aqui um guide, tá vendo? Eu criei uma tag de project guide, fui na internet, gerei um guide, coloquei aqui. Você pode gerar um guide qualquer aí e colocar. E aí, quando nós rodamos de novo, que foi essa segunda vez que vocês viram, né? Ele rodou com sucesso e conseguiu fazer o build e análise do projeto. Então, esse guide é muito importante pro Sonar, tá? Então, agora, em tese, como tudo deu certo aqui, a gente tem dados no Sonar pra gente ver, né? Então, vamos atualizar a tela aqui. E aí, temos aqui, ó, .NET Web Sample, né? Pra nossa análise aqui. E de cara já encontramos 12 bugs aqui. Vulnerabilidades não temos nenhuma, isso é bom. Security Hotspot, nós temos 49. Codesmells, 208. Dois dias de débito técnico pra resolver tudo isso. Coverage, ele não tá fazendo upload aqui, por algum motivo que eu preciso analisar melhor. Duplicações de código, nós temos 22.4% e 4 blocos duplicados. Se você clica aqui, ó, ele te mostra o que que tá de duplicado, tá vendo? Os arquivos de IES aqui, do Bootstrap. Volta aqui. Se a gente clicar aqui nos bugs, ó, ele mostra pra gente aqui quais são os bugs que ele encontrou. E se você clica aqui, ele te mostra exatamente onde tá no código. Tá vendo? Ele fala no Spectre Duplicate Text Decoration. Se a gente for outro aqui, ó, a mesma coisa. Geralmente aqui, ó, todos os bugs que ele achou foram coisas no JavaScript, tá? Vamos voltar lá pra overview. Vamos ver o que ele achou aqui de Security Hotspots. Também foram coisas, tudo... A maioria das coisas que ele achou aqui foram conteúdos no JS, tá? Então, o nosso código C Sharp, como tá vazio, não tem nada, tudo tranquilo. Débito técnico aqui. O que foi de débito técnico, ó? O que ele encontrou que a gente precisa mudar, ele achou até algo no CS aqui, ó. Ele achou no... Não tem os code coverage aqui. Mas aqui nós temos poucas coisas, então, que nós precisamos ajustar nesse nosso projeto. Legal que a gente consegue ver aqui, de um jeito visual, tudo que tá acontecendo no nosso projeto, né? Então, a gente consegue aqui ter um report melhor pra gente poder atuar melhor no nosso projeto. Essa análise de qualidade é muito importante que a gente tenha. E o Sonar, como eu falei, ele é open source, dá pra você aí poder testar bastante. Essa versão do Sonar Cloud que eu tô usando é a versão em nuvem do Sonar, hospedada pela própria Sonar, né? E ele tá de graça pra projetos públicos. Eu não lembro se tem limitação de quantidade de projetos, mas pra projetos públicos ele tá de graça. E projetos privados aí você entra no pagamento. Então, dá pra você estudar e entender melhor como ele funciona. Então, se você tá precisando de uma análise de código, de qualidade de código na sua aplicação, usa o Sonar, dá uma olhada, faz uns testes e vê. E vê como é que ele se enquadra no seu processo, como é que ele pode te ajudar. Porque você vai ver que o valor que ele traz aqui é bem grande e vai ser muito útil pra você. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, entendido, captado. Não esquece de deixar o curtir aí nesse vídeo, deixar o joinha. Deixa o deslike também se você não gostou, fazer o que? Acontece, né? Não dá pra agradar a todos. Não esquece de se inscrever no canal, clica no sininho e deixa aí seu comentário, sua sugestão. O que você achou? O que você tá achando? Sugestão de novos vídeos, sugestões de novas lives. Estamos aí pra isso, beleza? Espero vocês nos próximos vídeos, nas próximas lives. Aquele abraço.